Bom dia, hora daquele cafezinho da manhã maroto. Boituva é o palco. Estamos aqui na região de Boituva, sentido Birigui. Hoje é sábado. Estou a serviço. Acredito que a gente vai voltar amanhã, dar uma passadinha nas cachoeiras de Brotas, alguma coisa na região ali. Vamos ver o que a gente encontra lá. Meu, gostei dessa pousada, hein? Olha só esse silêncio. Olha só essa paz. A gente saiu de São Paulo ontem. Começou a maior chuva, ficou a noite. Saí na parte da tarde. Esse é o destino. Já rodei 200 quilômetros. Previsão de chegada lá meio-dia. E partiu. Essa foi a hospedagem de hoje. Partiu. Tá aberto lá em cima. O portão? Tá bom, obrigada, hein? Tem alguma coisa pra acertar, não, né? Não, tudo certo já. Obrigada, hein? Tá bom. Então, boa viagem, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Piscininha vai ficar pra próxima. Partiu, partiu. E aí, bora? Bora. Estamos no interior. Praticamente da rosa. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Ó, respondeu. 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 Sousa. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Prédios e mudanças. Chama a nós. E partiu São Paulo. 558 km até lá. Vou rodar uns 200 km hoje. Ver se pega uma cachoeira aí no caminho. Pegar uma cachoeira que o calor está terrível. Amanhã nós finalizamos o restante. Bora. Tomou um cafezinho? Falei para vocês que a gente estava indo em algum local. Sentido São Paulo, né? Tinha que achar alguma cachoeira. Partiu a Águas de São Pedro. Umas 245 km e chegamos lá. Tem mais? Bora. Estamos na área. Chegamos aqui em São Pedro. E olha só o que descobrimos. E olha só o que concorda. E olha só. Oh, é só o que acabamos aqui. Você disse Heineken? Não, não é. Heineken, Heineken. Vai comer? O que é isso? 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 Você não é nem de papel Ou muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com mel Espera em mim tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Que te abençoa da cabeça aos pés Pois eu peço que caia as vacas Após 900km, agora pode, né? Ó, isso aqui a Globo não mostra, né? Bora!